É poder ser, viver, sentir as mais diversas formas de vida. É viver com o mundo estando fora dele. É observar o tempo passar, visindo o triste esquecimento. É ser o real no imaginário e o imaginário no real. É saber que eu posso ser vários personagens em momentos mágicos. É poder sentir emoções e sentimentos pouco vividos na vida real. É ter liberdade para usar e realizar aquilo que jamais foi imaginário. É conduzir um personagem como quem conduz uma máscara e saber a toda hora diferenciar o ator da máscara. É possuir várias carapuças e ver em diversas realidades e saber que tudo é uma fantasia. É explorar o imaginário da arte. É dar vida a uma realidade que não é sua. É a arte que demonstra a vida. É o princípio básico para tudo. É poder transitar por vários mundos, conter todos os sentimentos, viver diversas vidas sendo apenas um. É poder viver além da sua própria vida. É buscar a alma ou ser nas representações de cada personagem. É viver cada momento dessa arte que é cheia de magia, fascínio e alegria. É querer mergulhar de cabeça o universo mágico das artes. É poder viver novos horizontes. É sair do cotidiano e querer usar nas cenas. Superando os nossos limites e quebrando as barreiras. É emprestar seu corpo. É doar a alma. É entregar-se de coração. É vida. É enfrentar o desafio e abraçar o mundo novo. Experimentando diversas realidades e emoções a cada momento. É poder viver você. É poder viver a sua história.